Vamos engradecer o nome dEle nessa noite com muita alegria de estarmos na casa do Senhor O Senhor é bom o tempo todo Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre O Senhor é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre O tempo todo Todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Eu Te adorarei Te adorarei Aleluia Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és O Senhor é bom Por tudo que és Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Ele é bom, Ele é bom Diga isso Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Ele é bom Em geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Oh, 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 oh Louve pra Ele nessa noite É tudo pra Ele Diga isso, Deus é bom Deus é bom o tempo todo Ele é bom o tempo todo Ele é bom o tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom o tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom O tempo todo Ele é bom o tempo todo Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom O Senhor é bom o tempo todo Nós te adoramos Nós te adoramos Senhor O Deus é bom o tempo todo Diga isso, diga Te adorarei Te adorarei Te adorarei O Senhor O Senhor é bom o tempo todo Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Somente aqui, ó Pai Eu te adorarei O Senhor é bom Ele é bom o tempo todo Ele é bom o tempo todo O Senhor é bom Glória ao Pai Glória a Deus O Senhor é bom o tempo todo Não se esqueça disso Quando você estiver no meio de um problema Lembre disso, Ele é bom Ei, quando alguém falar pra você Você não consegue Aí você fala pra Ele Ei, o meu Deus é bom o tempo todo Quando Ele falar não Você não vai muito longe Ei, você já tá no fim da sua vida Ei, seu casamento não vai dar mais certo Ei, seu filho não vai mais voltar das drogas Diga pra essa pessoa O Senhor é bom o tempo todo Amém O Senhor é bom o tempo todo O Senhor é bom o tempo todo O Senhor é bom o tempo todo Eles são muito prazer